O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, glória a vós Senhor. Naquele tempo disse Jesus a multidão, eu sou o pão da vida, quem vem a mim não terá mais fome e quem crê em mim nunca mais terá sede. Eu, porém, vos disse que vós me vistes, mas não acreditais. Todos os que o Pai me confia virão a mim e quando vierem não os afastarei, pois eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que Ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Pois esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê tenha a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. Palavra da salvação. Glória a vós Senhor. É tempo pascal. Estamos lembrando da ressurreição do Senhor e do quanto esse dia da Páscoa tem influência, importância e força na nossa vida. Por isso, a meditação daquilo que Jesus falou já nos apresenta a leitura que Deus tem sobre a nossa realidade, a partir da morte de Cristo e também da sua vitória sobre a morte na ressurreição, abrindo-nos a porta do céu. Escutamos as leituras de hoje que continuam, prosseguem as que foram feitas ontem. E a leitura anterior, a de hoje, na primeira leitura, falava da morte de Estevão. Primeiro, o mártir que em nome de Cristo entrega a sua vida e isso também traz consequências para a igreja nascente, porque iniciam-se algumas perseguições e aí muitos se dispersam. Da nossa parte, vemos, sem dúvida, uma coisa muito ruim, que é a morte de uma pessoa. Por outro lado, também, de certa forma, a dispersão, porque aqueles que não querem mais ficar em Jerusalém, por medo, eles vão para longe, vão para outros lugares, já não tem mais os apóstolos junto deles, eles não vivem mais nos lugares onde Jesus viveu e perdem um pouquinho a referência. Mas, vejamos que o próprio Salmo nos trazia uma riqueza dessa possibilidade aberta a partir dessa dispersão, dessa chamada diáspora. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Por quê? Porque aqueles que foram para outros lugares, embora não tivessem referência direta aos apóstolos, por não conviverem com eles e não estarem compartilhando dos lugares onde Jesus viveu, eles levam a mensagem de Jesus para aqueles lugares para onde foram. E, com isso, o Evangelho, a partir de uma desgraça, da tristeza que é a morte de Estevão, acaba se tornando ainda mais conhecido, acaba chegando a mais lugares, por isso que os primeiros padres da igreja vão dizer que o sangue dos mártires são sementes de novos cristãos, porque só se dá a vida por aquilo que vale a pena. Galileu Galilei, por exemplo, no século XVI, ele renega algumas coisas que poderiam pôr em risco a sua vida porque ele diz que a ciência não é questão de fé, é questão de evidência e não precisa ser provada. No entanto, a realidade da fé, ela pertence exatamente àquilo sem o qual não se vive, pois é a base da nossa realidade acreditarmos em Deus e, por isso, a nossa fé, o nosso crédito a Deus vale, sim, a pena. E aqui também a importância de percebermos que a ação de Deus vai agir, inclusive, a partir do medo dos seres humanos, porque podemos julgar como covardes aqueles que deixam a cidade santa, que deixam os outros colegas na fé, como assim vão debandar, vão fugir do lugar das perseguições, vão procurar um caminho mais fácil, podemos dizer, nossa, vocês não merecem o título de Jesus porque tiveram medo, lembremos, os apóstolos também tiveram medo quando Jesus morreu. E a partir desse medo também, o Senhor continua agindo. E a importância disso tudo é, no medo, nós nos voltarmos para Deus. Essa semana, uma frase estava circulando entre as publicações das mídias sociais, citando Santa Edith Stein, Santa Teresa Benedita da Cruz, que no mundo teve o nome de Edith Stein, coragem é ir mesmo com medo, coragem é permitir que a ação de Deus vença o meu medo e me coloque na realidade da confiança. E por isso, embora eles tivessem medo, tivessem ido para outros lugares, não abandonaram Jesus, não negaram a sua fé e não esconderam essa lâmpada, esse tesouro maravilhoso que eles tinham no coração, que era a mensagem do Senhor, que podiam talvez esquecer por evitarem perseguições, para querer fugir dos desafios, podiam simplesmente abandonar a fé e não o fazem. E é por isso que a graça de Deus age, inclusive, nas muitas das nossas dificuldades, ou até mesmo covardias, ou sei lá o quê, porque depois de percebermos as nossas limitações, voltamos-nos para Deus. Isso vai permitir que a graça de Deus continue agindo em nós. A graça de Deus só não agirá em nós, quando nós não nos voltarmos para Deus, não procurarmos perguntar qual é a vontade dEle para a nossa vida. Escutávamos no início da Santa Missa, antes do terço, o trecho do diário de Santa Faustina. E lá, Santa Faustina estava frisando exatamente a questão de querer fazer a vontade de Deus, no número 218 do diário. Depois, se alguém em casa quiser rezar mais uma vez com essa passagem, ela diz que o que importa é fazer a vontade de Deus. E por isso, a manifestação da obra do Senhor, naquelas situações de dispersão, de uma comunidade talvez mais fragilizada, mas ainda assim com fé, ainda assim fundamentada no Senhor. E a partir do Senhor, também testemunha da verdade. Amanhã vamos escutar também o relato de como o Evangelho chega a povos ainda mais distantes, a partir de um interesse, a partir de uma busca sincera do coração. Jesus, no seu Evangelho, nos vem falar de uma fome e de uma sede diferentes. A multidão procura o Senhor porque participou do milagre da multiplicação dos pães. Mas Jesus, ao fazer aquele sinal, queria despertá-los para uma realidade ainda maior e mais superior. Nós, como igreja, podemos ser uma excelente ONG, como dizia o Papa Francisco. Podemos ser um excelente serviço social, de matar a fome material do povo, cuidar das casas, das moradias, do saneamento. E vivermos nessa realidade política que é importante. Mas entendamos que a missão da igreja é ir ao encontro das pessoas, acima de tudo apontando para a realidade divina, porque a realidade terrena pertence aos poderes públicos, para serem zeladas. Nós pagamos imposto para os poderes públicos e não para a igreja, para cuidar das coisas. E a igreja, ao ser sensível, o cristão, ao ser sensível à realidade do outro, à necessidade do outro, à falta de pão, à falta de água, à fome e à sede das pessoas, o cristão ali está mostrando que Deus se preocupa com a pessoa por inteiro. No entanto, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra da boca de Deus. E por isso, Jesus vai falar que Ele alimenta-nos de uma forma que a nossa fome e a nossa sede, elas não se repetem, porque a principal fome e a principal sede que existem na nossa vida é perceber que nós temos fome e sede de vida eterna, de alegria, de tranquilidade, de paz, de felicidade. E isso só se encontra em Deus, o Criador do mundo, não na mão daqueles que se apropriam do mundo para fazer o que bem querem. E por isso, Jesus diz que quem vai até Ele não tem mais fome e quem acredita nele não terá mais sede. Por quê? Porque o Senhor nos ama em todas as nossas consequências e sacia as nossas carências mais profundas. E quer sim que nós nos sensibilizemos pela falta de pão, pelas condições que muitas vezes não são dignas, porque Deus não quer o padecimento das pessoas, não nos criou para padecermos. Deu a natureza, o mundo com múltiplas possibilidades e potencialidades para desenvolvermos e atender a todos. Mas acima de tudo, a vontade de Deus e o plano de Deus para nós é saciar-nos naquilo que se chama salvação, vida eterna. E é por isso que Jesus diz que a vontade do Pai que o enviou é que nenhum dos seus filhos se perca. Ou seja, que nenhum dos filhos de Deus viva como um deserdado. Como alguém que nega a sua essência divina de bondade, de zelo pelos irmãos, de fraternidade, de busca também das coisas santas. Porque não nos iludamos. Quem não vive nesse mundo a vontade de Deus, quem não vive como um filho de Deus, faz mal a si mesmo e faz mal aos outros. E não sacia nunca a verdadeira fome, a verdadeira sede que o ser humano tem. Busquemos então no Senhor essa saciedade de uma fome e uma sede de vida eterna. Não é uma coisa ruim ter fome e ter sede, mas saber aonde buscar o alimento, isso sim é que nos alimenta de verdade. Podemos muitas vezes nos alimentar de migalhas, de uma falsa religiosidade, falsas esperanças, alegrias e soluções para nossa vida que muitas vezes nos amarram. Jesus nos sacia com a fome e a sede de vida eterna e nos dá a liberdade, nos dá a verdadeira alegria que não passa. Olhamos para o exemplo dos santos, confiança, entrega de Santa Faustina e neste pão da vida que é o corpo do Senhor e a palavra de Deus. Saciemos-nos nos nossos anseios mais profundos que somente os seres humanos têm, porque são capazes de compreender o plano divino e perceber que nem sempre a nossa vida vai bem, porque não estamos buscando a nossa saciedade nas coisas de Deus. Obrigado. Obrigado. Obrigado.